Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza, tudo o que você imagina tem no Magalu. Grelha de Fogo, Churrascaria Gourmet em Franca. Via Sol Energia Solar, Soluções em Geração e Economia de Energia. Oral Unique, agende já a sua avaliação. Estamos entrando no ar com mais um programa Estilo AP por Anderson Pinheiro aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Estamos começando aqui de um lugar incrível. Para você que está planejando fazer alguma festa ou um evento corporativo aqui com certeza é o lugar ideal e vamos apresentar tudo isso aqui para vocês. Trata-se do Olhos d'Água Espaço de Eventos. E no programa dessa semana tem muito mais como informações, novidades e lançamentos dos nossos parceiros. Então roda a vinheta! Vamos apresentar para você agora um verdadeiro paraíso situado dentro de Franca. sem precisar pegar a rodovia. Trata-se do Olhos d'Água Espaço de Eventos. Um local incrível e pronto para a realização de casamentos e cerimônias, apresentações, aniversários, bodas, enfim, para todos os tipos de eventos, inclusive corporativos. Aqui sua festa fica do tamanho dos seus sonhos. Em meio à natureza, com um bonito lago, uma piscina na área externa, que é puro charme, um paisagismo encantador e a noite é tudo iluminado. É realmente de encher os olhos com tanta beleza. Ah, e com estacionamento bem amplo. Já o moderno salão é composto por 640 metros quadrados, com um ralde antrata versátil, banheiros lindos, o feminino e o masculino, incluso descartáveis. Aliás, este banheiro feminino é um verdadeiro banheiro de diva. Grande, cheio de espelhos, bem iluminado e com um cheiro sempre muito agradável. O salão também oferece uma cozinha com dois fogões industriais, com pias em inox, bancadas e gás. Já a área de bar oferece cinco freezers para cervejas e quatro para refrigerantes. Mesas e cadeiras para até 500 convidados, palco e todo iluminado. Um destaque especial para os banheiros para funcionários e ainda até gerador de energia em stand-by. Um outro ponto também super bacana é a acústica do salão, com o seu teto todo acústico. O único pelo que se sabe em franca, como os dos teatros, onde o som da acústica ambiente não atrapalha as conversas. Assim as pessoas podem ser perfeitamente ouvidas durante a conversa, sem terem que gritar para serem ouvidas. Enquanto o som da banda ou do DJ continua animando a festa. Assim ninguém sai da festa cansado de tanto esforçar para conversar. E sabe aquelas cenas, aquelas festas que só vemos em novelas? Aqui no Olhos d'Água Espaço de Eventos, podemos sonhar, realizar e vivenciar tudo aquilo, como você sempre imaginou para a sua festa ou evento. Pois o local oferece uma estrutura para soltar a imaginação, caprichar no projeto de decoração e pode ser o palco do seu grande dia. E isso tudo é só um pouquinho que o Olhos d'Água Espaço de Eventos oferece. Por isso convidamos você, que já está planejando a sua festa ou evento, para que venha conhecer toda a estrutura que este local dentro de Franca, sem a necessidade de pegar uma rodovia, oferece. Basta agendar um horário através do telefone 999992922, que também é o WhatsApp, para vir conhecer tudo isso de perto. O Olhos d'Água Espaço de Eventos fica na rua Bentivy, 4160, no Jardim Primavera, em Franca. Você também pode conferir imagens e entrar em contato através das redes sociais do espaço. Com certeza, aqui no Olhos d'Água Espaço de Eventos, você vai encontrar a melhor estrutura para realizar a sua festa ou evento dos sonhos. Olha, para mim é um prazer estar mais uma vez aqui na Faculdade de Direito de Franca. E essa semana vou falar com ela, que também é minha amiga, doutora Lislene Leideira Ailon, vice-diretora da FDF. E claro, vamos contar para vocês um pouquinho mais dessa instituição, que é referência quando se fala em área jurídica, não é doutora? Graças a Deus, Anderson. É uma satisfação receber vocês aqui, mais uma vez. A Faculdade de Direito de Franca, ela está aqui há 64 anos, formando juristas de ótima qualidade. Nós temos uma alta taxa de empregabilidade, aprovação na UAB, aprovação em concursos públicos, o que muito nos honra. Além de vice-diretora, que eu estou agora, eu sou professora do terceiro ano, que é a minha função maior aqui é como docente, a minha paixão é a vida acadêmica. E eu tenho certeza que todos nós, 34 professores, damos o nosso melhor para que o nosso alunado tenha condições de disputar o mercado de trabalho, igualdade de condições, ou até melhores que muitas instituições. Eu posso falar com segurança, porque a gente tem estudos sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dos cursos, do corpo docente, do ensino. Bom, o nosso curso, nós somos uma faculdade, né? Então, nós só temos o curso de Direito, mas nós temos graduação em Direito, temos pós-graduação em Direito Civil e Empresarial, em Direito do Trabalho e Previdenciário. Para 2023, nós teremos pós-graduação em Direito Digital também, tá? Todas essas pós-graduações são as consideradas lato senso, que dão o título de especialização para quem concluir. Nós estamos num processo de aprovação do nosso projeto para a implantação do mestrado em Direito. Estamos ainda, apresentamos o projeto, estamos na torcida para que ele seja aprovado lá pela CAPES em Brasília. Mas é um projeto já antigo, que agora já está sendo implementado. Nós temos 34, acho que 35 agora professores, tá? Todos eles são mestres, então a titulação mínima dos nossos professores é o mestrado, mas nós temos já, eu posso dizer que metade deles são doutores já, ou pelo menos estão cursando doutorado. E a perspectiva é que nos próximos anos, cada vez mais nós tenhamos doutores na casa. Nós temos três pós-doutores também, né? E também temos projetos de que os nossos doutores consigam fazer cursar o pós-doutorado também. Então é bem interessante. Nós temos 1.500 alunos, 750 de manhã, 750 à noite. E nós atingimos uma região bem ampla. Eu até me surpreendi, eu estava fazendo um levantamento agora, eu achei que era uns 100, 150 quilômetros. Nós temos gente do Paraná, do norte de Minas. É bem, a gente atinge uma região bem maior do que eu imaginava. Isso só dá satisfação e demonstra que o nosso trabalho está tendo bons resultados, né? Graças a Deus. Com certeza. E o vestibular 2023 da FDF vem chegando. Conta pra gente, Lislea. Este ano nós adiantamos o nosso vestibular, porque a gente sempre fazia o vestibular no final de janeiro, né? Mas era muito difícil encontrar uma data que não coincidisse com outros vestibulares, né? Pra não impedir o candidato de prestar onde ele quisesse. Esse ano nós antecipamos pro dia 11 de dezembro, né? E a expectativa é que nós tenhamos um número bem maior de inscritos, e parece que já temos um número maior de inscritos este ano do que estivemos pra 2022, né? Então, nós temos um projeto de tornar esse vestibular cada vez mais uma forma real de seleção pra dar àqueles que escolherem estudar conosco a certeza de que a qualidade já vem desde o início do curso. Aliás, como você disse aí, a prova então está marcada pro dia 11 de dezembro, mas as inscrições para o vestibular vai até o dia 21 de novembro. Isso, 21 de novembro. Isso. E tem que... é pela VUNESP, mas entra pelo site da faculdade, tá? E seleciona o candidato. Isso aí, e o site da faculdade, direitofranca.br, tem um banner lá, você vai linkar e vai sair lá direitinho no site da VUNESP. Tem só uma taxinha de 80 reais, você faz sua inscrição então até o dia 21 de novembro. Doutora, e são, parece, 300 vagas disponíveis? Sim, são 300 vagas. Nós temos duas turmas de manhã e duas turmas à noite, cada uma com 75 vagas. E nós estamos esperando todos os candidatos, Franca, região, né? Suas famílias serão recepcionadas por nós, professores da casa. Nós faremos, inclusive, para quem tiver interessado, uma demonstração das nossas instalações, que, modéstia à parte, são invejáveis, né? Eu, que já dei aula em outras instituições, sei que nós temos estrutura física excelente. Você vê, nós temos todas as salas climatizadas, a nossa quadra de esportes é climatizada, né? E todas as nossas salas têm lousa interativa, né? Então, isso possibilita uma relação ensino-aprendizagem muito diferenciada na região. E é isso que nós queremos mostrar para os candidatos e suas famílias, que vale a pena vir estudar conosco. E todos serão, com certeza, muito bem recebidos aqui na nossa Faculdade de Direito de Franca. Então, não se esqueça, vestibular 2023, inscrições até o dia 21 de novembro, pelo site direitofranca.br. Lembrando que a FDF também está nas redes sociais, como no Instagram, FDF Direito Franca. Lislene, foi um prazer estar com você. Saudade de você. Também. Obrigado pelas informações. Nossa, estamos sempre às ordens, recebendo cada pessoa que tiver interesse em conhecer nossas instalações, o nosso projeto pedagógico. É muito interessante poder dar essa devolutiva para a Franca e região. Que bom. Então, venha para a FDF. Você muda o direito, o direito muda o mundo. O Beatkin Maribar convida a todos sempre para ouvir o melhor da música popular brasileira por aqui. E ao meu lado está o Roberto, que vai contar isso para você, que ainda não sabe, recebendo sempre grandes músicos por aqui, não é? É isso aí. Como a gente sempre fala, né? Música... Eu sou apaixonado por música, então a gente é muito preocupado com qualidade. E não só brasileira, né? Você falou música brasileira, mas realmente a gente é apaixonado pela música brasileira. O bar tem essa pegada muito... Lembra o rio, tem um pouco de BH e de rio misturado e o litoral. Lembra? É muito brasileiro, mas a gente também curte um rock, um blues. Toca de tudo aqui, né? Então é forró, samba, rock, reggae, rock, né? Então de tudo um pouco. E é sempre com muito cuidado para escolher os músicos, né? E Franca, como eu já falei também, Franca é um celeiro de músicos espetaculares, né? Então a gente está fácil de... Tem muito... É fácil de trazer música boa porque tem muito músico bom. Roberto, e lembrando que a casa funciona de quarta-feira a domingo, com música todo dia. Mas no sábado e domingo tem dobradinha. Tem duas apresentações, né? Isso, a gente gosta tanto que sábado e domingo tem música no almoço e na janta, né? Quando chegar no almoço fica até o jantar. Isso, e um detalhe interessante, né? Assim, a gente tem o couvert artístico, né? Mas se a pessoa vier para o almoço e empolgar e ficar até o fim, ela vai pagar um couvert só. Então ela vai escutar duas bandas e pagar só um. Então às vezes a pessoa acha que se ela chegar no almoço e continuar, ela vai pagar o do almoço e eu dar janta. Não, ela entrou, ela paga um só. Então pode vir, escutar duas bandas no mesmo dia, curtir o dia inteirinho e um couvert só. A partir de que horas? Então, no sábado e domingo, a partir do meio-dia a gente abre, né? Mas a banda varia, né? No sábado a gente começa um pouquinho mais tarde, lá para as duas, duas e meia, né? Porque o pessoal até sai do comércio e tal, o sábado é mais até para dar tempo para o pessoal chegar. E domingo o pessoal já acorda querendo tomar uma e já almoçar mais cedo. A gente já começa, abre de qualquer forma meio-dia, mas a música começa uma hora. Começa um pouquinho mais cedo. Muito bom. E a agenda de apresentações dos músicos está lá no Instagram, Beatkin. Você pode entrar aí e conferir todos os dias que eles postam lá quem vai tocar por aqui. E além de toda a estrutura que a casa oferece, sendo a varanda, na área externa, o ar livre também. Temos a área interna em que estamos gravando aqui. Temos espaço kits para as crianças, não é, Roberto? Isso. A gente tem... É uma das coisas que o pessoal elogia muito, né? Principalmente as famílias, né? O papai e a mamãe que podem beber sossegado. A gente tem monitora todos os dias. Uma área aqui super legal, né? Na areia. E não cobramos por isso. E é todo dia, todo santo dia, tem a monitora lá para ajudar a olhar as crianças. Aliás, falou em criança, eu lembrei que me parece que agora, lá no quiosque, tem novidade, não é? Isso. Agora, lá no quiosque, até explicar, né? A gente fazia o espeto lá. Então, às vezes, ficava visível a preparação dos espetos. O pessoal até veio depois e perguntou, ah, mas parou de ter espeto? Não, continua tudo igual. A gente só centralizou na cozinha, a gente montou uma churrasqueira dentro da cozinha e ficou... Otimizou a produção, né? E aí o quiosque ficou vago a parte do espeto. A gente resolveu fazer açaí, milkshake, picolé. Então, é o quiosquinho das guloseimas ali, do quiosquinho doce. E bem próximo ali, a área kids e a criançada realmente adora. Vamos falar de chope agora, Roberto? Isso, pra deixar claro, né? Que, às vezes, o pessoal não associa a gente com uma cervejaria artesanal, né? Uma chopearia artesanal. A gente tenta agradar gregos e troianos. Então, tem uma original pra agradar o pessoal mais tradicionalzão, que gosta da cervejinha mesmo, sem esse negócio de puro malte, não sei o quê. E temos as cervejas puro malte, as melhores do mercado, e não só de uma marca, né? De todas as marcas. A gente tem Heineken, tem Ambev, tem pra todo gosto. Então, e que são puro malte. Então, tem... E no chope, a gente tem o chope, o Antarctica, que também é pra agradar o pessoal mais tradicional, que gosta daquele chopeinho sem inventação de moda, né? O antigão mesmo, que tá acostumado a tomar faz 50 anos. E que é uma delícia, é leve, acompanha muito bem a comida. Tem o Brahma Black, só que a gente tem também os chopes artesanais. Então, a gente tem o Pilsen da casa nosso, né? Mas tem o IPA da casa, nós temos o Índica, que é da Colorado. Nós temos o Ápia, que é da Colorado. E temos o Guzi Island. E nós temos 10 torneiras de chope, né? Então, tem chope de vinho também. Além dos drinks também, não é, Roberto? Isso, vários drinks, né? Caipirinhas, as caipirinhas com picolé, né? Que tem essa refrescância a mais aí. E tem alguns drinks tradicionais também, né? Tem o Rabo de Galo, tem o Campari com tangerina, tem o Maracujá, que é o Maracujá com Jack Daniels, né? Tem o Sex on the Beach King, né? Que a gente brincou, né? É um clássico, mas a gente pôs uma pimentinha e pôs o nosso nome no negócio, né? Então, tem pra todo gosto. Isso aí, além de contar também, oferecer um cardápio incrível, que eu tenho certeza que você vai adorar, né, Roberto? Isso, o nosso cardápio, realmente, assim, é pra todo gosto também, né? É bem extenso, com o melhor do mar e do bar, né? Então, tem frutos do mar que eu acho que tem certos itens, né? Que eu acho que só nós mesmo que temos aqui, vem coisa fresca de São Paulo, né? A gente tem esse canal, é fácil, é direto com o chefe que deu consultoria pra gente, então vem camarão GG, direto de lá, polvo, lula, sabe, siri, tudo muito fresco. Então, tem essa parte de frutos do mar e tem a parte de comida de boteca. Então, tem a língua, tem a costela com mandioca, rabada, né? E tem torresmo, pururuca, tem pra todo gosto. Tem o bolinho de ossobuco, né? Então, tem tanto do mar quanto do bar, né? É isso aí. Roberto, e pra quem faz aniversário? A casa oferece o quê? Então, agora, no aniversário, de qualquer forma, qualquer dia, o aniversariante ganha um chope ou um drink da sua escolha, qualquer um. Se a pessoa não gosta de chope, pega drink. Se não gosta de drink, pega o chope. Mas, na quarta e na quinta, a gente tem a minha prima, é uma boleira de mão cheia, e a gente fez uma parceria. Então, quarta e quinta, a partir de 10 pessoas, avisa um pouco antes, pelo menos um dia antes. Um dia antes, tá tranquilo. A gente, pra poder fazer o bolo, e reserva, que o bolo é por nossa conta. Então, acima de 10 pessoas, o bolo é por nossa conta. Viram sua venda, comemoraram o aniversário por aqui, então. E se, de repente, fazer aí um friozinho à noite, a casa também tem opções, não é, Roberto? Com os vinhos, a começar pela cachaça, não é? Isso, nós temos as melhores cachaças, né? Do mercado aí, nacional, né? Então, tem a Salinas, Boazinha, Seleta, Sebastiana, tem a Sagatiba Envelhecida, Anormal, tem a gente... E fora, a gente tem os drinks bem raiz mesmo, né? Tem o Paraturo, tem a Jurubeba, tem o Campari, né? Tem o Rabo de Galo, que eu falei. Então, assim, tem tudo pra esquentar o peito, e tem vinho também, né? O pessoal que não gosta, que não é muito da cachaça, nós temos os vinhos excelentes, né? Então, tem Malbec, tem Carmené, tem Cabernet Sauvignon, tem espumantes, né? Então, Moscatel, Brut, e os caldos, né? Então, tem o caldinho de feijão, tem o sous-ví de cobra, que, na verdade, é o sous-ví de cobra, até pelo barulho que faz pra soprar, né? É tão quente que o sous-ví de cobra é aquele barulhinho que a gente faz quando sopra, né? Então, é um caldinho quentinho, apimentadinho, então, esquenta o peito mesmo. E tem o caldo verde, o caldo de mocotó, a vaca tolada. O mocotó é o meu preferido, né? É um caldo mais raizão, dos botecos raiz, é o meu predileto, e modéstia à parte, eu acho que é um dos melhores, se você não for o melhor de Franca, viu? Que bom! Então, olha, então fica aí o convite pra vocês, vir pra este já também, Bitkin Maribá. Aliás, Roberto, vocês não cobram 10% na conta? Isso mesmo, sim. Você vê, tudo que a gente oferece, né? A gente tem a monitora, não cobramos pela monitora, então, todo esse atendimento, não cobramos os 10%. Então, tem mais esse diferencial aí, pra vocês correrem pra cá. Tá certo, olha, foi um prazer estar com você mais uma vez. Prazer é meu. E, ó, guardamos todos vocês por aqui, vem pra cá. Bitkin Maribá. O Rafa Super Varejão, com suas três unidades em Franca, está de volta ao nosso programa, e eu estou aqui na unidade do Jardim Francano, e ao meu lado está a Selma, que é gerente aqui da loja, e também a Dayana, pois por aqui estamos em clima já de Copa do Mundo, não é? Isso mesmo, a gente está no Rafa, em clima de Copa do Mundo. Certo, Dayana, e aqui está cheio de delícias, hein? Hoje a gente tem bastante novidade. Certo, e toda semana, na verdade, gente, tem novidade por aqui, como a Dayana falou. E vamos começar falando o que preparamos aqui pra deixar de dicas pro pessoal de casa, não é, Selma? Isso. A gente tem muita coisa boa aqui, viu? Tem as nossas tábuas de frios, a gente tem a parte light, que é o suco detox, salada de frutas, e tem também a parte de açougue, na padaria a gente tem os salgadinhos, então tem muita coisa boa pra aproveitar. Certo, e você falou, por exemplo, de tábua de frios, toda semana tem sempre aquela tábua fresquinha por aqui, e o Rafa também pode montar a tábua do tamanho que o cliente quiser, não é, Selma? Isso mesmo, toda semana, viu? Toda sexta, quinta, pode ligar, está fazendo as encomendas, que a gente faz tudo fresquinho. E o suco, como ela citou aqui, a salada de fruta prontinha, com produtos fresquinhos, pra você já consumir, compra e já pode consumir. É tudo de bom, facilidade pra todos, não é? Isso. Olha, o suco e a saladinha de fruta, e a gente tem também a saladinha vegetariana e com carne. A gente faz todos os dias, todos os dias pode vir que tem fresquinho. Certo, Dayana? E temos aqueles produtos pra, de repente, armar aquele churrasco bom em casa, ou seja, onde for. Aqui a gente tem sim, carne de primeira, linguiça, pão de alho, bastante variedade. Certo, inclusive cervejas como, olha aqui, espata, imagina, uma espata engeladinha com churrasco. Nada melhor, na verdade. Gente, e olha só esse bolo, maravilhoso, hein? Você viu que maravilhoso esse bolo, Anderson? Então, a gente tem a nossa padaria aqui completa, roteceria. A padaria a gente tem pãozinho fresquinho, pão de queijo, broa, todos os dias, de manhã e à tarde, bem fresquinho. Vem pra cá pra vocês experimentarem e aproveitarem. E só vendo aqui, Selma, tem petiscos também? Tem petiscos. A gente tem salgadinhos, que a gente faz tudo no dia também, todos os dias tem, fresquinho. Pode fazer esse encomento que a gente tá aqui prontinho pra atendê-los. Certo, eu tô vendo ali também pipoca, tem salgadinhos, frutas. Até porque o Rafas, gente, é o melhor em hortifruti, em franca. Não tem pra ninguém. Não tem mesmo, viu? A gente tem o nosso sistema de WhatsApp, que pode estar ligando, fazendo com que a gente entregue em qualquer parte da cidade. E tem também o nosso site, que pode estar ligando também, que pode estar entrando lá. Aliás, o site do Rafas está aqui na tela e também o QR Code. Aqui no cantinho da tela é só aproximar. O celular já vai abrir direto lá no site do Rafas e você pode comprar aí. Fazer suas compras, na verdade, no conforto da sua casa ou onde você estiver. Até porque estamos aguardando todos por aqui, não é, Dayana? Pode vir. Pode vir que a gente tá aguardando vocês. Que beleza. Selma, convite, né? Pra todos também. É, pode vir pessoal, pode fazer suas encomendas, a gente entrega. E a gente tá aqui no Rafas esperando pra melhor atendê-los. É isso aí. Então fica um convite pra todos. Rafas Super Varejão, o mais completo da cidade. Aproveite e siga o Rafas também lá nas redes sociais. Para você que gosta de fazer um bom skincare, eu estou agora aqui na Bioblank Farmácia de Manipulação e ao meu lado está a Maria Rita, que vai dar algumas dicas pra vocês, não é? Isso mesmo, Anderson. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as rotinas do skincare. Primeiro a gente vai começar falando da espuma de limpeza facial, que ela promove uma limpeza suave, sem agredir. É muito indicada pra pessoas que têm pele sensíveis. Porque contém são formulações ativas que fazem uma limpeza, mas não aquela limpeza que vai agredir, que vai causar reações alérgicas. Ela, além disso, vai promover uma hidratação e uma calma, vai dar uma calmada na pele também. Muito bom. E temos esse outro produto aqui, qual é? É a nossa água micelar. Ela substitui o uso também do tônico, porque ela é um ativo dois em um. E ela tem uns ativos que vai promover uma hidratação também. Ela tem uma limpeza profunda que não agride a pele. Ela controla o pH, ela mantém a fisiologia natural da pele. Ou seja, ela não vai causar vermelhidão, ressecamento. Pelo contrário. Ela vai acalmar a pele, além de hidratar. É realmente um excelente produto. Esse outro aqui. Esse daqui é o nosso Serum Anti-Aid. O próprio nome já diz, ele é anti-envelhecimento. Ele vai promover uma hidratação, vai suavizar a linha de expressões causada pelo dia a dia, poluição, essas coisas. Ele vai uniformizar o tom da pele, vai acabar com as manchinhas, às vezes, vai dar uma firmeza. É indicado passar no rosto, pescoço e colo, que é onde são as partes mais expostas nossas. E após o banho? E após o banho também, ele contém vitamina C. Por isso, ele promove essa uniformização na pele. Fica aí mais uma dica para vocês. Vamos pegar esses outros aqui. Olha só, que embalagem nova, hein? O que são? Esses são os nossos protetores solar. Essa embalagem é maravilhosa. Ela não tem perda de produto, porque o fundo dela vem subindo. Ela é a vácuo. Então, conforme a gente vai usando, o fundo dela vai subindo e assim não tem perda nenhuma de produto. A gente tem três opções. O protetor solar, tem o nosso beige, que são para peles mais morenas, o pitch, para peles mais claras, e o nosso sem cor também, com ótimo fator de proteção. E também, eles adaptam ao tom da pele. Ou seja, você olha e fala assim, mas não é meu tom. Mas ele se adapta, ele é ótimo. Qualquer pessoa vai conseguir usar ele sem ficar o tom desigual da pele. E todos esses produtos estão disponíveis já aqui na Bioblank, farmácia de manipulação. Estamos gravando aqui no Easy Center, mas tem Bioblank também lá na rua Ovidor Freire, no centro da cidade. Lembrando que temos a entrega gratuita para toda a cidade, não é? Exatamente, a gente tem entrega, não tem taxa a nossa entrega. E o melhor, agora no mês de novembro, a gente está com uma promoção especial para os homens, por conta do Novembro Azul. A gente apoia essa campanha. E vocês homens podem vir. A gente está esperando vocês com descontos super especiais para o mês de novembro completo. Então, traga a receita, manda pelo WhatsApp, que a gente vai atender vocês com todo prazer. É o Novembro Azul, aí, com a prevenção contra o câncer de próstata. Também essa campanha é tão incrível. Foi muito bom você citar aqui e falar aqui no programa. Olha, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Anderson. Ó, vem para a Bioblank. Lembrando que a Bioblank também está nas redes sociais. E o final do ano vem se aproximando por aí e a grelha de fogo churrascaria gourmet, que fica aqui no Complexo do Posto Galo Branco. É o lugar ideal para você aí comemorar este final de ano, fazer seus eventos corporativos, comemorar também com os amigos, não é, Raul? Exatamente, gente. A gente faz o convite para todas as empresas que quiserem fazer o seu corporativo aqui com a gente. Temos planos legais para vocês e é só conversar com a gente. Certo. O que o cliente quiser e necessitar aí para, de repente, fazer essa comemoração, vocês podem, de repente, se adaptar, né? Exatamente. A casa se adaptar ao cliente da melhor maneira para ele e que fique bom para ele também. Certo. E o que está incluído nisso tudo? No nosso corporativo, a gente faz a parte de rodízio completo, pista free, pista quente. E também, se a empresa quiser, a gente consegue incluir também nesse pacote as bebidas nesse pacote. Além, é claro, do rodízio de carnes nobres, não é? Exatamente. A grelha de fogo trabalha com as melhores carnes nacionais e as importadas. E as bebidas, Raul? Além da cerveja que temos aqui? A gente trabalha com os vinhos, com os drinks também, com cerveja, água, suco. É uma casa bem completa. Certo. E lembrando que a grelha de fogo, ela abre quais dias? A gente abre a partir de terça, né? Vai de terça a sábado no almoço, jantar, e domingo no almoço. Certo. E as comemorações, então, podem ser realizadas aí, seja no almoço, como você disse, como no jantar, até final de semana, não é? Exatamente. Se o pessoal quiser fazer a conferência no final de semana, a gente está disposto também. E para quem tem filho, não tem problema. Exatamente. Quem tiver o filho, pode trazer a criançada, o Playground está climatizado. Sexta e sábado, domingo, as monitoras estão lá. Olha só, então, fica aí o convite para você estar pensando aí em organizar algum evento corporativo, uma comemoração entre os amigos, amigo oculto, amigo secreto, pode vir para cá, para a grelha de fogo, o telefone está aqui na tela. Você pode ligar e falar com o Raul ou qualquer pessoa aqui da equipe que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigado, Raul. Obrigado, até mais, gente. Olha, e lembrando que a grelha de fogo está nas redes sociais. Segue lá. Olha só, a Netflix fechou uma parceria com as lojas O Boticário e a Camila está aqui para contar essa novidade para a gente. Realmente, quem não gosta de uma série, né? E realmente, essas séries, aonde são as mais visualizadas desta plataforma. E O Boticário realmente não poderia ficar de fora. La Casa de Papel, né? Então, separamos aqui para vocês o hidratante e também aquele batom vermelho que não pode faltar. E a meia também, já para você já ficar naquele clima de sessão cinema, né? De sessão séries em casa. E também Sex Education. Então, nós separamos aí a linha de Egeo que vai estar nessa super promoção, nesse super lançamento. E lança também o hidratante para potencializar ainda mais essa fragrância. Então, nós temos o perfume, o hidratante e também para quem gosta de uma maquiagem, temos quatro lápis coloridos realmente para você fazer aquela maquiagem super diferente e sofisticada. E para fechar essa linha de séries especiais de Netflix, estamos também com a linha aonde nós tivemos o aromatizador de ambiente e uma máscara que é da série Strand Strings, né? Que lançou o aromatizador de ambiente juntamente com essa máscara. Realmente, não podemos ficar de fora porque essa toda a linha é edição limitada, Anderson. Olha só, então, corra para a loja ou boticário mais próxima de você. Eu estou vendo que temos outras fragrâncias ali. Isso, a linha de Boticollessions, produtos selecionados, né? Com até 50% de desconto, gente. Realmente, temos que aproveitar essa e outras promoções, fragrâncias mais intensas, fragrâncias mais florais, aquela fragrância que realmente remete àquele conforto de estar em casa também. E também masculino. Nós tivemos um super lançamento que foi um super sucesso na linha de Quasar Hush e ele vem com 40% de desconto. Cedro azul na sua composição, então, remete uma fragrância um mais delicado, mas também com aquela presença do amadeirado. Inclusive, estamos aí, em novembro já, final do ano está chegando, temos agora os amigos ocultos, invisíveis, reunião entre os amigos, quer presentear alguém, o Boticário tem a opção ideal, não é? Com certeza. A linha de Nativo Spa, né? Então, nós temos gel antisséptico que ainda a gente precisa de retomar os nossos cuidados, os sabonetes líquidos e as linhas infantis também. Sempre tem também um kit fazendo parte dos nossos momentos. Então, temos a linha infantil Sofie, Doutor Botica, Quasia, produtos realmente selecionados com super descontos. Muito obrigado, Camila. Eu quero agradecer você, Anderson. Na próxima semana tem mais novidades o Boticário para vocês, pois onde tem amor tem beleza. Olha, para você que ainda não conhece, vamos apresentar agora para vocês a Oca Club Tabacaria aqui no Franca Shopping, que foi toda repaginada, completou dois anos de sucesso, agora no último dia 31 de outubro, e ao meu lado está o Ilco, que é diretor aqui da loja, para contar um pouquinho mais desse universo que tem agradado e muito e conquistado dos francanos e todo mundo da região, não é, Wilco? Olá, Anderson. Tudo bem? Olá para vocês. Então, a gente passou por uma revitalização aqui na loja, na Oca Club. Então, a gente está com bastante novidade aí para o pessoal para vir prestigiar, está vindo conhecer a loja aqui no Franca Shopping, uma loja climatizada, confortável, para estar recebendo todos vocês. Temos muita novidade aí, né? Na parte de incenso, esotérico, presente. Então, a gente tem bastante coisa e até preparamos agora também já para a Copa que se inicia agora recente e temos bastante novidade aí no final do ano. Você quer presentear alguém, quer dar, temos muita coisa legal aí para vocês. É isso mesmo, agora está chegando o final do ano, tem amigo oculto, amigo invisível, um presentinho, uma lembrancinha, algo diferente, bem bacana, você vai encontrar com certeza aqui na Oca Club. Vamos começar falando um pouquinho, Wilker, da parte esotérica. Então, temos bastante coisa esotérica, incenso, pedras, incensário, temos muitos incensários legal, de dragão que sai pela boca, então temos pedras, variedades em pedras, quem gosta, aquelas pedras de signo, temos muita coisa aqui também legal na parte completa de esotérico também. Aliás, continua também, você tem aqueles incensos enormes para jardim. É, temos variedade grande de incenso, de jardim, ele já é um incenso maior, você pode estar colocando num vaso, num jardim, numa planta, então temos bastante variedade. Não, é muito legal, realmente pode vir aqui, tenho certeza que você vai adorar. E como o Wilker disse, também temos aí souvenirs como taças, canecas para a Copa do Mundo, para todo mundo entrar no clima, não é? Temos também, temos balde, quer comer uma pipoquinha, ver o jogo, uma taça, tomar uma cervejinha com os amigos, a gente já começamos a se preparar agora para a Copa também. Certo, Wilker, também o pessoal pode encontrar por aqui, objetos para decoração de casa também, não é? Sim, temos bastante quadro decorativos, artigos decorativos também, matérias feitas em 3D, temos também, temos também que, a gente tem aquelas varinhas do Harry Potter, temos bastante, legal, quem que é fanático em Harry Potter, estamos em frente também a Saraiva, busca um livro, já tem também a varinha para colecionar aí. As crianças adoram, além da parte, toda a parte de tabacaria, temos também vinhos por aqui? Temos, temos a parte, nossa adega, encontrar vinhos nacionais, vinhos importados, whisky também, temos vários, miniatura, então temos bastante variedade aí para vocês. Lembrando também, que a gente faz entrega, então pode estar pedindo pelo WhatsApp lá, que toda de franca aí, a gente faz entrega aí para o pessoal. Certo, aliás, olha, a Oca Club também tem sua página lá na internet, inclusive o Instagram, tem o link lá, você clica no link, já sai no WhatsApp, faz seu pedido, quer foto pessoal aqui, toda a equipe pode mandar a foto do produto para você, se quiser mais novidade, é só perguntar, não é? É isso daí, Anderson, a gente tem nossa equipe aí, trabalho aí preparado aí para receber todos vocês, tanto pessoalmente, quanto pelas redes sociais, nosso Instagram, nosso WhatsApp, estamos disponíveis aí para atender todos vocês aí. Olha, a loja realmente o máximo agora para o final do ano, pode vir aqui, vocês estão vendo aí através das imagens, quanta opção você pode encontrar por aqui. E lembrando que a loja funciona aqui no horário do shopping também, não é? Isso, nosso horário de funcionamento é das 10h até as 10h à noite e no domingo, das 2h até as 20h. É muita opção, então venha para cá, Oca Club Tabacaria no Franca Shopping. Wilker, aproveitando, parabéns aí pelos dois anos de loja, a loja ficou realmente incrível, sensacional, e fica aqui o convite para vocês que não conhecem, vem aqui o Wilker, toda a equipe está aguardando todos vocês por aqui, não é? É isso aí, Anderson, muito obrigado pela oportunidade, a gente está mostrando um pouco do nosso trabalho aí para o pessoal e pode vir que todos vocês vão ser bem recebidos aqui na Oca Club. É isso aí, então vem para cá. E agora nós estamos aqui em um dos pontos mais concorridos da Avenida Paulo VI, é o Green Beer Temakeria e ao meu lado está o Ramon para convidar vocês para um super rodízio de japonês com comida de boteco, não é isso, Ramon? Anderson, primeiramente, boa noite e agradeço a sua presença aqui para falar um pouco da nossa casa, que é um diferencial aqui na Paulo VI. Bom, hoje nós temos o rodízio R$ 64,99 por pessoa, a opção de comida japonesa e a de boteco. Certo, e esse valor ele é de terça à feira à quarta, isso? À quinta-feira, de terça à quinta, de sexta à domingo, final de semana são R$ 69,99 por pessoa. Pessoal, vocês entenderam bem, é rodízio de japonês com comida de boteco, olha, e é uma infinidade de opções. A começar, inclusive, você preparou algumas opções aqui que fazem parte desse rodízio. Isso aqui, só um pouquinho que tem o que a gente pode oferecer a muito mais. Aqui, nosso rodízio japonês, com algumas peças, nosso pão de alho, gourmet, a nossa costeirinha barbecue, nosso yakisoba, nosso pastel, e o nosso drink da casa, né? O nosso gin de frutas amarelas e o magali, que é de frutas vermelhas. Gente, esse drink aqui, olha, que cara bonito. O diferencial dele, que é uma espuma cítrica de gengibre. Que delícia. Não, e muito perfumado, viu? Deve estar delicioso isso daqui. Lembrando também que a casa oferece outras opções de drinks, tem cerveja, refrigerante, suco, e muito mais. Inclusive, também, o pessoal pode fazer o seu pedido através do delivery, não é? Isso mesmo. Se você estiver em casa e não quer sair, é só pedir que a gente manda para vocês. Certo. E caso também queira vir até aqui no Green Beer e fazer o pedido à la carte, também pode. Pode sim. E no à la carte, tem mais opção de temaxe. Que no rodízio, a gente tem apenas dois. Mas no à carte, a variedade de temaxe. E aqui também tem aqueles combos de japonês. Tem combos de japonês. E você pode vir e escolher o seu combo. Você pode ficar à vontade. Gente, olha, e o Green Beer, tem uma estrutura incrível. Temos um andar acima que você pode também realizar aí eventos, aniversários, comemorações, reuniões corporativas. Mas agora que está chegando o final do ano, o pessoal gosta de se reunir, gosta de fazer aquele amigo oculto, amigo invisível. E a casa prepara tudo para você. Monta aquele cardápio super bacana. E aliás, a parte superior ainda tem um bar exclusivo, banheiro exclusivo e é um charme. E um detalhe, tem uma varana também. Claro, com vista para a Avenida Paulo VI. Olha, então, lembrando mais uma vez que a casa funciona de terça-feira, domingo. a partir de que horário? 6h30 às 23h. Fica o convite, então, para todos vocês vir prestigiar Green Beer, tem uma queria. Olha, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e realmente esse rodízio compensa, viu? São todos convidados? Todos. Pode vir, fica à vontade que aqui você vai ser bem recebido. O melhor atendimento da cidade está aqui, viu? Falou, Ramon, aqui. Obrigado. Olha, então venha para cá. Lembrando que o Green Beer também está nas redes sociais. Espaço de negócio da Perplan Brasil aqui em Franca. Mais uma vez, eu estou aqui com a Débora, supervisora comercial, pois estão lançando uma campanha super bacana, não é? Exatamente, Anderson. Estamos nesse mês com uma campanha onde o cliente que comprar tem, além de adquirir o seu empreendimento, um presente super especial. Essa campanha se chama Acelere Sua Comparência. Conquista Comperplan e o cliente ganha nada mais, nada menos do que um vale-viagem no valor de 7 mil reais. Isso é sorteio? Isso é comprou, ganhou. Não acredito. Exatamente. Já pensando aí em todas as viagens, férias, agora no final de ano, o cliente faz a compra e já ganha automaticamente esse vale-viagem. Inicialmente, a nossa ideia era Buenos Aires, mas aí alguns clientes já conheciam, outros queriam mudar o destino, então ficou o vale-viagem. O cliente pode escolher exatamente onde ele deseja fazer a viagem. No valor de 7 mil reais. Exatamente isso. Dá para fazer uma super viagem. E essa campanha estão envolvidos dois empreendimentos aqui em Franca. Isso mesmo. Hoje nós temos estoque ainda as últimas unidades do Deodoro, que são apartamentos com 119 metros quadrados. Nós temos só três unidades lá. Então, o cliente que comprar um Deodoro ganha a viagem, é um produto já pronto para morar. E ainda na planta, o Floriano, que está aqui atrás de nós a maquete, nosso produto que vai de 72 até 108 metros quadrados, com todas aquelas facilidades que eles já conhecem. Certo. Débora, o Deodoro fica localizado onde? O Deodoro está na Rua Marechal Deodoro, número 2090, um empreendimento que teve um lazer, Anderson, entregue, com muito bom gosto. Vale a pena os clientes visitarem, conhecerem essa estrutura, independente de ser para o Deodoro ou mesmo para ter uma referência do acabamento que a Perplan está trazendo cada vez mais, em evidência, aqui para a Franca. E o Floriano fica lá na Floriano Peixoto, 16,80. E é claro, queremos falar também, Débora, sobre pagamentos, como que funciona, entrada, quais são as facilidades. Hoje, um ponto que a gente tem tido muita aceitação, muitos elogios por parte dos nossos clientes, está justamente nessa flexibilidade. A gente tem o Floriano que se o cliente quiser fazer a entrada de 29.900, ele pode comprar um apartamento e a gente ainda parcele essa entrada em até quatro vezes. Então, tem parcelas mensais também que vão a partir de 1.890. Para o cliente que quer pagar à vista, tem unidades a partir de 399 mil. Então, é um empreendimento que realmente a gente consegue sentar e modular esse fluxo, Anderson, para caber no bolso e na forma de pagamento do cliente. Seja para morar futuramente ou, de repente, você aí que quer investir, esse é o momento que ainda vai ganhar uma super viagem da Perplan Brasil. Interessou? Quer saber mais? Vem aqui tomar um cafezinho com a Débora, toda a equipe no espaço de negócio da Perplan, que fica aqui em Franca mesmo, não é? Isso mesmo, nossa sede, eu falo que ainda é uma sede nova porque vários clientes não conheceram, aqui na Alonso e Alonso número 773. Temos estacionamento ao lado, super facilitado e vai ser um prazer recebê-los para na mesa a gente apresentar todos esses diferenciais. E o horário de funcionamento aqui? Nosso horário de funcionamento de segunda a sexta é das nove às dezoito horas, no sábado nós ficamos das nove às dezessete horas e aos domingos das nove às dezesseis. Então, no dia que o cliente precisar, nós estamos abertos com corretores de plantão para tirar todas as dúvidas. Então, não perca, neste mês de novembro, campanha? Acelere sua conquista com o Perplan. Prazer em falar com você, Débora. Eu que agradeço, Anderson. É a Perplan Brasil em Franca. E nós estamos de volta aqui no restaurante Nosso Forno, que fica na Praça de Alimentação do Franca Shopping. Vamos falar com o Josiel, pois a dica para essa semana é pizza. E quem não gosta de pizza? Difícil, não é? Isso mesmo, Anderson. Nossa, essa pizza aqui é maravilhosa. Tem todos os tipos de pizza, mais de dezoito das variedades. Tem pizza brotim, tem as pizzas grandes, tem as pizzas fatias também e toda a variedade de cardápio também. Certo. E aliás, são pizzas com borda, sem borda, pra todos os gostos. Essa pizza aqui, Anderson, que eu preparei também por essa semana é a Piccadilly. A base dela é molho, molho sugo, né? Vem com bastante mussarela, vem com borda recheada com catupiry, com bastante azeitona, champião, rolinho de presunto. Certo. E eu tô vendo aqui tem um vermelhinho, não é pimenta não, eu acho que é um queijo. Sim, é orégano. É orégano, isso. E essas azeitonas pretas dão sabor final? Sim, a azeitona e pra finalizar a gente coloca mais catupiry também. Certo. E as pessoas podem pedir sua pizza aqui, Josiel, ela inteira, vendemos também fatias, é isso? Sim, vende fatia, vende a brotinho, vende a grande e a gente tem o delivery agora. Você pode ligar lá e tem todo tipo de variedade de pizza, você pode pedir também. Mas aqui, no nosso forno, no Fraga Shopping tem pizza o tempo todo e são, como o Josiel falou, quase 30 sabores com recheios variados. As bórbadas, tem bórbadas de catupiry, tem de cheddar, o que mais? Tem de presunto de mussarela, só mussarela, o que o cliente pedir a gente tá fazendo. Certo. E as pizzas, só pra lembrar, alguma, Josiel? Temos aí, ó, tô vendo calabresa, marguerita, o que mais? Tem picadilha, tem a portuguesa também, tem a paulista, tem a mineira, que é bastante, vem bastante carne. Tem a especial também da casa, que é o nosso forno, né? São muitas opções. Sim, tem muitas opções, nossa senhora. É isso aí. Bom, vem pra cá então, no nosso forno, que fica aqui na Praça de Alimentação do Franca Shopping Saborear. Essas pizzas, que são realmente muito saborosas. Eu tenho certeza que você vai adorar. Lembrando também que aqui no cardápio, que oferece uma infinidade de opções pra você comer bem. Tem massas, tem risoto, o que mais? Ó, tem massa, tem risoto, tem JK, tem parmegiana, tem tilápia, tem lasanha, que é muito bom também, nesse friozinho, né? E lembrando que seja pra uma pessoa só, uma porção aí, ou se não, pra toda a família, não é? Isso mesmo, pra toda a família, tem todos os tipos de tamanho, tem a pequena, a grande, pra duas pessoas, quatro pessoas. Bom demais, olha, então, venha para nosso forno, ter certeza que você vai comer super bem, por um bom preço. Fica aí o convite pra todos vocês, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. É isso aí, olha, siga também o nosso forno nas redes sociais. No Instagram, está lá como arroba adoronossoforno. Loja virtual do Magazine Luiz aqui, no Parque Vicente Leporaz, e ao meu lado dessa semana está a Lidia Omara pra começar falando da campanha Troca Tudo Magalu. Isso, Anderson, Troca Tudo Magalu. Você traz o seu equipamento usado, que esteja ligando aqui pra loja, a gente faz avaliação e você tem desconto numa TV nova. Até porque a Copa do Mundo vem chegando por aí, imagina aquele televisor bonito em casa. Aquela tela grande, né, Anderson? E aqui as pessoas também podem adquirir o seu televisor, não é? Isso, com certeza, já temos pronta entrega também. Certo, e aí nessa campanha sejam os aparelhos como TVs usadas, aparelho celular, notebook, pode juntar tudo isso, pode gerar um desconto então para um novo televisor. Isso mesmo, um desconto aqui pra você, num televisor novo, pra você acompanhar junto com a família a Copa do Mundo. Viram só? É a campanha Troca Tudo Magalu também aqui nessa loja virtual no Leporaz. E um convite especial agora pra vocês é que neste sábado e domingo o que vai acontecer por aqui também? Isso, sábado e domingo, dia 12 e 13, a Black, Dia de Ouro Black, começa já as ofertas aqui na loja do Dia de Ouro Black. Então você já pode vir aqui na loja durante a semana, se você não tem o cartão, você já faz o seu cartão e aproveita já as ofertas do Dia de Ouro Black. Então Dia de Ouro Black, então 12 e 13 nesse próximo sábado e domingo e lembrando que também tem café da manhã no dia, não é? Super especial, um café da manhã pra todos vocês que são os nossos convidados. Certo, Lidia Amara, qual o horário de funcionamento dessa loja virtual aqui no Leporaz? Das 9 às 18 horas, de segunda à sexta e no sábado das 9 às 15 horas. E nesse sábado, excepcionalmente, vai ser até as 17 horas. Viram só? Então fica aí o convite pra todos vocês, lembrando que você pode vir aqui e adquirir qualquer produto do Magalu também nessa loja do Leporaz. Pode procurar pela Lidia Amara e qualquer outra pessoa da equipe, não é? Com certeza, estamos aqui à disposição com o melhor atendimento aqui do Magazine Luiz do Leporaz. Prazer em falar com você. Prazer todo meu. É isso aí, venha para o Magalu também aqui no Leporaz. Leporaz. Domingo é dia de almoço especial aqui no Escambo Rural Bar e Restaurante que fica na Rodovia Franca a Claraval e ao meu lado está o Rony mais uma vez para convidar a todos para que venham prestigiar esse lugar tão bonito e apreciar uma comida que é uma das melhores, não é, Rony? A gente faz o possível pra ser uma das melhores, né? Tem muito que melhorar ainda, mas está muito, está ótima. você almoçou, você viu como é que está. Está maravilhoso. E vem pra cá conhecer e trazer bastante sugestão pra gente aí melhorar mais ainda. Certo. E a comida aqui é a típica mineira e caipira, não é? Típico mineira, caipira, é uma delícia. Assim, tem carne de panela, da lata, tem churrasco, tem várias opções. Além de uma pista fria também de saladas com diversas opções. Esse é o diferencial, né? A gente tem uma comida caipira, né? O pessoal, mas se a comida, a gente tem uma salada bem variada, tem uma carne assada, bem legal mesmo. Rony, tem música ao vivo aqui todos os domingos? Todos os domingos. Hoje quem vai tocar Black & Dex, você viu o sucesso, viu o tá cheio, a casa, né? Os meninos são muito bons. A gente tem o Black & Dex, temos o sertanejo também. A cada final de semana um estilo diferente. Aliás, estamos até com fila de espera aqui, hein, Rony? Que sucesso, né? Graças a Deus. Isso vem, né? É muito bom, o pessoal vem prestigiar a gente, né? Através da comida que é maravilhosa e de vocês que faz todo o trabalho pra gente. E além de toda a comida, olha, ainda tem sobremesa, tem cerveja gelada, drinks, sucos e muito mais. Além, claro, do espaço para as crianças, não é? Um espaço maravilhoso para as crianças, a gente tem recriação com as crianças, né? É excepcional. Os pais ficam tranquilos, vão tomar uma cervejinha, almoçar e a criançada brinca à vontade. Certo, Rony, agora para o final do ano, estamos já em novembro, você aluga aqui o espaço para eventos, confraternizações, reuniões corporativas? Alugamos sim, alugamos sim. Esse final de ano tem bastante reserva, né? Está completamente quase lotado esse final de ano, mas a gente tem alguns espaços só durante a semana, algumas sexta-feiras também, acho que uma ou duas sexta-feiras em aberto esse final de ano. Então, olha, para você que está organizando, pensando em reunir a galera aí, os amigos do trabalho, pode vir aqui e combinar com o Rony, o telefone está aqui na tela e organizar a sua festa para que aconteça nesse espaço tão bonito aqui. Rony, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e vem para cá, pessoal, vem prestear a gente aqui, trazer algumas novidades também para a gente colocar, falar para a gente que a gente tem que melhorar, a gente está sempre à disposição. Tá bom, Rony. Olha, siga também escambo rural lá no Instagram. Ah, que pena. Infelizmente, o nosso programa dessa semana chegou ao final, mas antes de me despedir, os nossos recadinhos finais a começar perguntando a você aí. Já se inscreveu no nosso canal oficial no YouTube? Se não, entre lá na plataforma do YouTube, digite Anderson Pinheiro Oficial. Entrando na página, basta se inscrever e não se esquecer de ativar o sininho, pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar o nosso site social de notícias, o www.estiloap.com.br, onde você pode conferir notícias diariamente, assistir a todos os nossos programas anteriores e também conferir a minha coluna social, que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos. Então acesse o seu computador, tablet ou celular estiloap.com.br. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado pelo carinho e audiência, fiquem com Deus e até o próximo programa na próxima segunda-feira a partir das 21 horas e 30 minutos aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. e até o próximo Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu Grelha de Fogo Churrascaria Gourmet em Franca Via Sol Energia Solar Soluções em geração e economia de energia Oral Unique Agende já a sua avaliação